Alô, tá gravando? Então solta, solta, só pras gostosa, caralho Foi o vilão que falou, é a tropa do avanço É a putaria sincera em BH, mané, não tem jeito Tuca faz gesto, cara de bandido Marketing do enquadro, jeito que elas gostam Foi playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no meu ódio Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Com essa raba cabulosa Escarna a voz Bordando o asfalto na XRE Tanto cafajeste, cara de bandida Tô quente do enquadro, jeito que elas gostam Playbun, meu Deus, parte que é perigo Sobe o serrão pra roçar no meu ódio Minha vida bandida é o que elas querem Adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força Vai, vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa Maldita, perigosa